Pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan Sou tudo errado, mas tô certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Don Juan Sou tudo errado, mas tô certo que você me quer Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, nega Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mala Na vibe mais positiva, no pique mandala Esse papo de que? Se tu não existisse eu te inventaria tão clichê Mas cai tão bem quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Não vou me despedir porque dói Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sem ti Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Seja o que Deus quiser